Salve galera, Douglas, Planete da Areco, mais um vídeo aqui para o canal de Last Day E galera, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Gravando este vídeo aqui da segunda-feira dia 20 Faltando poucos dias para início da temporada Eu ia esperar mais um pouquinho, tá galera? Depois da temporada aí, mas faltou só 4 4 dias, tá? Às vezes pode acontecer alguma coisa Então vamos abrir todas essas marcas da excelência E aí galera, você guardou, tá? Já abriu todas as suas marcas da excelência E aí, o que você achou dessa retirada Dessas marcas, das estrelas aqui da loja Né galera, olha aí, cadê? Vamos ver, né? A próxima temporada vai sair daqui 2 dias, né? 2 dias, digamos aí 4 dias aí para terminar esse evento das recompensas E vamos ver aí o que a gente vai ganhar Vou mostrar para você Essa é a última recompensa que veio das motos Eles mandaram a caixa aqui do Infinito Já peguei todas as skins Peguei tudo que estava faltando, né? Que estava disponível no momento Consegui pegar Dá para você pegar também, tá galera? Essa caixa do Infinito tem bug aqui para você escolher a skin Entrando nos grupos aí E pede o link do vídeo, né? O link está na descrição Certo? Já deixa o likezão de início de vídeo aí, mano Para fortalecer e vamos lá, cara Ver a premiação que a gente recebe aqui, hein galera? Este daqui vai ser um vídeo, digamos assim Nostálgico, cara Ah, mano, não vou nem escolher K47 Tá? Porque é barra de aço ali, mano Não consigo Tem coisas que você tem que olhar para lá E tem bug nessa caixa também, né galera? Dava para a gente trocar os itens, né? A gente tem para caramba Vamos ver se é uma coisa rara São 500 marcas da excelência, né galera? Você está doido, mano A gente vai ficar bastante tempo aqui Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá Titânio, cara Mano, eu quero ver Ó, 4 dias Eles não mudaram nada ainda Porque as marcas desse nesse a gente não está ganhando Mas a loja ainda permanece, né? Então eles não vão fazer essa mudança Mas o que será que vai vir, galera? Ó, carteira verde, hein? Beleza? Eles falaram que eles vão remover Essas marcas da excelência Massa de Serra Para colocar uma premiação melhor Né? Porque a gente vai receber uma premiação melhor É, isso é que eu tenho bastante Não ia pegar Se fosse na conta do zero Eu ia pegar fibra de vidro, tá galera? Olha aí Olha as coisas que a gente ganhava aqui Facão É... Couro Você viu ali Bateria do ATV Isso aqui Para a gente poder pescar Eu não... Eu... Cara, não tem Um outro local A não ser um passe Pago E ainda vem uma quantidade Reduzida, né galera? Esses itens aqui O que será que eles vão trazer, hein, mano? Deixa nos comentários aí, galera Tá vendo, mano? Olha a premiação que a gente tem aqui Para eles trazer Uma coisa melhor Que isso Né? Estranho, galera Vamos lá Vamos continuar isso daqui agora Faltam 400 marcas Da excelência É a chamada aí Para você se inscrever No canal, hein? Beleza? Caramba, mano Eu deixei o dia certo Para fazer isso daqui Não é arma Para a gente poder estar fazendo Wow, trick Bunker Caraca, olha aí, mano Tá vendo, galera? É isso que eu estou falando Para vocês, mano Eu não estou vendo Nenhum evento atual Ó Eu vou pegar essa daqui, tá? Porque eu já tenho o ATV Mas olha aí Para você que está querendo montar Antes a gente tinha as marcas Da excelência aí Para poder estar fazendo isso Né? Granadinha Barota Vou falar uma coisa Para vocês, hein Se eles lançarem Uma coisa Melhor Que isso daqui Eu acho bem difícil Mas aí sim o jogo Vai dar uma alavancada Legal Vai dar uma alavancada legal Porque essas marcas aqui Salvavam os eventos, né? Eita Pega Titânio Caramba É mais difícil farmar isso aqui Titânio Eu vou lá com C4 Lá Broca E meto Não, não É, é É, não Para falar a verdade Devia ter pegado Titânio Cadê? Que tem que fazer carvão Botos Até que vamos voltar Nossa Eu fui ali Porque A tábua de freixo É só a gente colocar na bancada Para produzir Já era, né? Agora o Titânio A gente tem que gastar carvão E outros materiais Para poder estar fazendo Titânio Foi uma escolha ali Errada Era para ter sido Titânio Mas tudo bem Tem problema sim, né? Querendo ou se repita Na próxima A gente não vai ter próximo Olha aqui, ó Isso daqui ajudou Para caramba Galera Eu poder estar montando Lá É O Breguenet Lá no Bunker Bravo As portinhas secretas Ah, isso aqui ajudou bastante Olha aí Mais uma Estou pegando bastante coisa Para peixe aqui, né galera? Certo? Facãozinho Maroto Eu ia acelerar o vídeo Tá, mano? Mas eu não vou acelerar o vídeo não Ele vai ficar completo mesmo Tá? Sem nenhum corte Vamos pegar aqui Eu não preciso de carvalho Eu não preciso de ração Para cachorro 50 tempinhos É bom que junta Com as que tem nas mensagens Eita Nois Ali Arma da Xíris Sucesso Coisa boa, hein? É Uma outra coisa O palestra Isso aqui também era raro, hein galera? Nossa, mano Eu quero ver se eu vou ganhar Ó, escarzeira Carteira roxa Mochila tática Até agora não veio Nem transmissão do tanque A TV Nem nada, né? É Aqui agora ficou Vai, roupa Porque aí qualquer coisa A gente pega das mensagens Para estar utilizando Nos mapas aí, né? Cachoro Para fazer missão Lembrei cachoro É Cachoro Para fazer missão É galera Racha com casa Para a gente produzir Sempre de preferência Eita Nois Cachoro Cachoro Filha de pastor, tá? Sempre de preferência Para o item Que você não consiga Craftar, né? Na hora da escolha De alguma coisa, né? Tinta vermelha Devia ter pegado a calça ali, né? Para completar Ficou faltando A gente pegou É É Devia ter pegado a calça Ficou faltando só a calça, né? Peguei a jaqueta A bota O bonézinho É E agora Ah, faltou a calça Vamos ver se ela Não vem de novo não Pode ver outra coisa, tá? Não tô querendo de volta não Famosa Winchester Opa Eita premiação rara Aqui Nesse amarelo Não tem chance De vir outras coisas, né? Galera Devia ter pegado o Ace ali Para poder É Às vezes precisa Tendo nas mensagens Já ajuda, né? Mas não tem problema não Vamos lá Beleza 267 marcas Olha A primeira mina Apareceu, hein, mano? Certo? Cadê? De novo Ah, mas agora Vou ficar com M16, né, mano? É Não tem nem como escolher, né, galera? M16 na certa Facãozinho Show Eu ia pegar uma pá Porque às vezes A gente precisa de Eita nóis C4 apareceu Tá vendo, galera? É isso que eu falei Às vezes nessa amarela Tem chance de vir outras recompensas Melhores Aí a gente fazia o bug Para estar mudando, né? Infelizmente Este bug Ele não Ele já era, né? Você tem marcas da excelência Aí ainda, galera? O bug Ele funciona, né? Ele funciona Porém ele já era Porque as marcas da excelência Vão se embora Ai, caraca Vamos lá Cadê brinquete? Brinquete, brinquete Combustível bom, hein, galera? Combustível bom Ó Polímero Arma da Gênesis Eu quero ver se a gente vai ganhar Uma carteira roxa aqui Mochila tática Opa Cara, eu só não vou pegar o cachorro Nessa ocasião aqui Porque eu já tenho bastante cachorro, tá? Era um cachorro de elite ali Eu troquei pelo aço Porque Eu tenho bastante lá na minha base Beleza, galera Olha aí Tenta branca A tinta branca eu tenho bastante Cotela dá pra gente poder estar utilizando em qualquer local Então vamos pegar o cutelo, né? Às vezes você está precisando de farmar Esquecer uma arma Pega das mensagens Né, galera? Então vamos embora Carteira marrom Não compensa Aqui tem amarelo Aço Sucesso Se vier uma mochila tática, galera Mano, aí vai ser sucesso Uma mochila tática com a transmissão do ATV Pra fechar isso daqui Caraca, você está pedindo demais 500 marcas, né, galera? 500 marcas da excelência Tem que vir alguma coisa dessa Mas tá bom Tá lotado de premiação O meu inventário aqui já Facão já peguei um monte, né, galera? Tá certo que facão Agora a gente consegue fabricar bastante, ó Bateria do tanque ATV Já viu peça Já viu cilindro Pelo menos da ATV A gente viu bastante coisa, né? Facão também tem um monte 2772 Marcas da excelência Aqui, ó Eu vou pegar esse daqui Pra poder pescar, tá, galera? Aqui não tem como craftar, né? E... Atualmente Esse breganet ali de peixe, galera A isca, né? Ela só vem no passe ali mesmo, né? Eu não sei se ela vem no passe gratuito Eu cumpri o passe Deixa eu ver se ela vem nesse passe Não Não, nem veio, cara Nem veio Eu passei batido, tá, galera? Nem veio, ó Caraca, o barato é raro Entendeu, mano? Caraca, ó Não, não veio mesmo, não Caraca Entendeu o que eu falei lá no início do vídeo? O que que eles vão... Porque aqui vinha As premiações boas Galera Aqui vinha as premiações boas Né? E que... E aí? E aí? E aí? Ah, aqui eu vou escolher É... Desculpa, galera Não vou escolher Mano, é que Pra quem tá precisando de freixo Esses baratos Vai entender, tá? Vai entender aí Como que funciona Você vai olhar ali Mano, é arma A arma eu consigo por aí No banco e tudo mais, né? Vou pegar esse daqui Pra poder reciclar Certo? Tá acabando Tá acabando Todas as marcas da excelência É cachorro Vem um monte, né? Pô, que esse daqui Aparece lá pra criar cachorro Ó, devia ter pegado O negócio pra peixe Mas é que eu não consigo Deixar uma balista também Pra trás Não tem como Qual que vocês gostam mais? Olha aí Brinquete Gasolina Brinquete Isso aqui é turfa Que a gente utiliza Tá, gasolina É bom ter gasolina Nas mensagens, né? Pra alguma emergência Olha lá Titânio Não, é titânio? É... Não, não é titânio É... Caraca, fugiu, mano Chumbo, né? Chumbo Beleza, titânio Chumbo Placa de chumbo Opa Petisco pro cachorro Primeiro petisco Tá acabando as marcas Da excelência, galera E a gente não recebeu É... Nenhuma mochila tática Mas recebeu a mochila militar Toma aí, mochila militar Falador Quero não Mochila militar é osso, né, galera? E nem transmissão Do... Tem que até ver Eu vou escolher esse cara Porque esse aqui eu já tenho bastante, tá? Mas aquele ali o chumbo Pra quem tá precisando Você viu que já veio Bastante, né? Opa Vamos escolher isso daqui agora Cadê a próxima premiação? Tá A pá É, vamos pegar a pá Naquela hora eu peguei o... 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 O couro do lugar, né? Ô, cataninha Primeira catana que apareceu, hein, galera? Vamos lá pras mensagens Tá chegando na reta final, galera Sabe o que isso quer dizer? Se você não deixou seu likezão ainda Agora é o momento Tá? No finalzinho é outro Ah, cara Vem, ó Roda do tanque a TV Confirmado Roda do tanque a TV Vinha nas marcas de excelência, galera Eu vou até pegar ela, mano Caraca, galera Entendeu? Só vem na invasão Eu tava até na dúvida Na live Eu falei, mano Acho que vem nas marcas da excelência Ninguém Falou não Não vem não Não vem não Olha aí, galera É, vamos finalizar, né? Tá acabando Acabou, galera Acabou Marcas da excelência Eu vou deixar umas 10 aqui Pra recordação Vai que buga E eu consigo transformar Essas 10 em mil Né, galera? Não sei A gente esqueceu O jogo é todo bugado, né? Não vai fazer falta Umas 10 marcas da excelência, não? A gente já abriu bastante, né, galera? Ou eu não sei Será que essas últimas 10 Vai ficar a mochila tática? Não sabemos Né? Filhote Já peguei bastante filhote Ah, vamos pegar minigun Vamos lá Vamos deixar umas Aí, ó 15 Ouro E agora eu vou deixar aí Essas marcas da excelência Essas últimas Tá acabando? Olha lá, ó 17 Vamos mais uma A calça ficou faltando, né? Vamos mais uma aí Essas últimas Duas aí Tá acabando? Pra Esse caso De Sei lá Algum bug Não sei Né? Vou deixar aí Esse jogo é bugado E aqui Todas as recompensas Que a gente conseguiu Hein, mano? Olha aqui É calça É couro É minigun É brinquete Deixa eu pegar aqui, ó Combustível Cano Cotelo Roda de tanque A TV Olha o tanto de premiação Que a gente conseguiu aí Petisco pra cachorro Cobre Olha isso daí, galera Que evento Fala pra mim Que evento, galera Olha isso aqui, ó Fumo, né? No caso, ó Fala pra mim, galera Qual evento Que vai substituir isso daqui A gente ganhou um C4 Só Não veio a mochila tática Nem transmissão do ATV Mas tinha chance de vir E tinha o bug Pra gente poder tá fazendo também, né? Ultimato Ó, barra de titânio Eu não quis fazer o bug Porque eu falei o seguinte Mano, ah, mano Eu vou É muitas marcas da excelência Eu vou gravar um vídeo aqui Mostrando pra galera E é isso, né, galera? Certo? Você bugou bastante isso daí? Olha aí Muito bom Vai, eu vou sentir saudade Das marcas da excelência O que vocês acham sobre isso? Comenta, galera Comenta bastante, mano Deixa vários comentários aí, mano É, mano Entendeu? É grátis Comenta, comenta Oi, beleza Tô aqui Salve aí, mano E tal Da hora Uh, 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 uh E up, up Deu comenta, mano É, vai lá Bate a cabeça no teclado aí Tá entendendo? É, mano Quebra, não Quebra não Sei lá Dito qualquer coisa, hein, mano Pra fortalecer Tamo junto Grande abraço aí Um salvão, tá, galera? Vou mandar um salve aí Pro Alessandro Membro, parceiro do canal aí Todos os membros aí do canal, tá? É, Dark Aprendiz Brigadão mesmo Pelo apoio de vocês aí, mano Um salve aí Para os membros Dark Core Também, tá, ó Vou mandar um salve aqui Pra eles aqui, galera Olha o sucesso, ó É, o Baldin Hardy Davidson Jônio João Júnior Luan Bigode Ronis Fonis Matheus Velox Maiara Jailson Lorde Goku Black Matou Matagopista Rorida Alfreque Johnny Kevin Kevin Guerra Rafaela Black Mill Buck Guerra Riquelme Adriana Jonas Misael E o De Bruno Cara Brigadão Todo mundo que assistiu até aqui Tá, mano Vocês realmente são demais Os membros mais antigos aí do canal Grande Freg A Renata Que tá Redux Gamer Erivanda Jonas Filho do X De Bruno Casquinha, né, mano? Tamo junto aí Brigadão Por tá A gente tá junto Todos esses anos aí Todo esse tempo E a gente se vê aí No próximo vídeo Grande abraço E fui Valeu Cadar Sucesso Tchau 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 Tchau